Agora nós vamos para a Campo Grande ao vivo da rádio CBN, porque é o seguinte, quero conversar com a Lorraine, porque o nosso time de jornalismo daí, né Lorraine, fez um levantamento sobre o preço do combustível em várias cidades do estado, né? Bom dia. Oi, Rude, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, hoje aqui na CBN Campo Grande, a quarta-feira foi dia de falar um pouco sobre o preço da gasolina nas principais cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Olha só, a nossa equipe de reportagem levantou esses preços. Campo Grande tem atualmente a gasolina mais barata entre as principais cidades do estado, custando em média R$ 6,48. Depois a gente tem Três Lagoas, com a gasolina custando R$ 6,81, a média da gasolina. Ponta Porã, onde a gasolina custa R$ 6,83. Dourado, R$ 6,52. E Corumbá, tem a gasolina mais cara de Mato Grosso do Sul, chega aí a custar até R$ 7,09. A Petrobras anunciou que, a partir de hoje, o preço do combustível em suas refinarias passa a custar R$ 0,10 mais barato por litro. O reajuste corresponde a uma redução de 3%. Com isso, o valor final da bomba em Mato Grosso do Sul pode cair R$ 0,06. Mas isso só deve ocorrer daqui uns 15 dias, viu? Agora, com o novo valor, o custo da gasolina nas refinarias atinge R$ 3,09. E, segundo a Petrobras, o motivo para a alteração dos preços está relacionado aí com elementos externos. Reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, é o que informou a empresa, viu? Os custos no exterior foram influenciados, sobretudo nos últimos dias, pelos receios acerca da nova variante do coronavírus, a variante Ômicron. A situação motivou o presidente Jair Bolsonaro a comunicar uma possível diminuição no custo da gasolina no início do mês, o que não ocorreu. Após as constantes elevações dos valores da gasolina comum em Mato Grosso do Sul, agora os resultados das pesquisas realizadas pela Agência Nacional de Petróleo dão conta aí de que o ritmo de queda dos preços começa a acontecer, mas o consumidor só vai sentir essa redução no bolso efetivamente daqui umas duas semanas. No entanto, esses recursos se mostram tímidos com uma tendência aí apontada mais para a estabilidade do que para uma redução mesmo significativa no preço da gasolina, viu?